O MC Daniel virou notícia de novo, William. O que foi dessa vez, rapaz? Virou sim, Passai. Ele estava indo para um show no Rio de Janeiro e resolveu ir de avião. Mas ele queria voltar de carro. Então pediu para o produtor e para o segurança levarem o carro. Quando eles estavam entrando num barco chamado Joá, foram rendidos por criminosos armados com um fuzil, que levaram o carro, um defender avaliado, em 700 mil reais. Aí o MC Daniel resolveu colocar nas redes sociais uma recompensa para quem ajudasse a encontrar o veículo. Isso já deu certo. Quando ele namorava com a Mel Maia, o carro dela foi roubado, ele fez um vídeo igualzinho oferecendo uma recompensa. Pagou a recompensa porque ajudaram a encontrar o carro. Os criminosos abandonaram o veículo e jogaram a chave fora. O pessoal do seguro foi até lá e recuperou o carro. Ele espera que tenha a mesma situação e que aconteça isso. Que alguém ajude, os criminosos abandonem o carro e ele consiga recuperar o veículo, viu, Passai? Muito bem. O MC Daniel, inclusive, conversou, né? Ele gravou um vídeo. Vamos ouvir? De novo ele vai falar aqui? É jabá isso, Daniel. Só porque o cara é teu amigo? Porque toda semana tem o MC Daniel. Não, até não. Toda semana tem alguma notícia, né, Diógenes? Não tem outro MC? Meu, tem, tem. Já, já vou falar do Rian. Caramba, amigo do Passai. Vamos lá, vamos ouvir o cara de novo. Coloca aí, vamos ouvir. Vamos lá. É o seguinte, mano. Eu vim pro Rio de Janeiro hoje. O Paulo, que é a minha segurança, e o Caldeira, tava vindo com a Defender aqui pro Rio de Janeiro. Os cara abordou os moleque e tal. Como é que foi? Fala aí. Levaram embora. Campearam com as peças na hora e tudo mais e já era. Rapaziada, só dando salve pra vocês, pra vocês devolveram o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Era três ou quatro manos. Pegaram de fuzil, tava o quê? Tava com... Pente alongado. Pente alongado. Pente alongado. É... E é o seguinte, vou dar uma recompensa aí pra gente achar esse carro aí. Demorou? Quem achar o carro aí, eu vou mandar uma recompensa. Vou achar esse carro aí, eu confio em vocês. Ô, mano, vai chamar os caras de mano também. Ó, pedi pros mano aí na amizade. Como assim na amizade? Você tem amizade com ladrão, rapaz? Para com isso, você sabe que eu te admiro, que eu te respeito. Mas não vai fazer igual aquela outra lá, não. Aí eu gosto de ladrão. Ah, aí não, hein, mano, mano, parceiro, na amizade. Bandido tem mais aqui pra cadeia, rapaz. Não arruma briga com seu amigo, não arruma briga com seu amigo. Não, eu tenho amizade, eu posso... Eu posso falar assim, na amizade também, mano. Não vai ficar passando a mão na cabeça de bandido, não. Esses vagabundos que levaram o seu carro, por quê? Se fosse levar o carro aqui do Zé, da Maria, sem pedir a mesma coisa. Ó, na amizade, devolve o carro da Maria ali. Não é, não é.